Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e a gente precisa falar sobre as várias indefinições do time do Grêmio para o Grenal do Sábado, sim, porque é muito fácil da gente chegar à conclusão de que meio time está indefinido. Sim, meio time está indefinido. Hoje teve a volta do Renato, treino com o comando já do Renato, tudo normal. No CT, presidente Luiz Carvalho teve reunião com os jogadores, o Renato tendo uma conversa, possivelmente também colocando toda a repercussão daquilo que aconteceu da ausência do Renato no treino da segunda-feira, mas eu cheguei fácil, fácil aqui, já vou dizer para vocês antes da gente começar o vídeo e debater e eu vou explicar para vocês com fatos porque destas dúvidas tem cinco jogadores que estão confirmados no time para sábado. Vamos lá, anotei aqui na minha planilha, Marquezine, João Pedro, Kahneman, Vila Sante, Edenilson e Brightweight. Estes seis estão confirmados, tem cinco indefinições. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações porque depois da vinheta eu chego para te explicar com fatos o porquê que eu estou justificando que metade do time ainda está indefinido e tudo pode acontecer. Claro, já está definido, quem sabe, na cabeça do Renato, mas eu estou pensando que vai ter surpresa sim, mas eu chego depois da vinheta para te contar. Nesse vídeo eu quero te falar do aplicativo da ZAPEI. Já que tu está preocupado com o Grenal, não fica preocupado com o teu IPVA muito tampouco com o teu licenciamento. De que forma? Vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da ZAPEI, usa o cupom BAGEA20, tu vai conseguir parcelar alguma pendência que tu tenha aberto em até 12 vezes no teu cartão de crédito e ainda com o cupom BAGEA20 também tu utiliza e ganha 20% de desconto, de abatimento nas taxas do teu cartão de crédito. Então não perde tempo, já que está com a preocupação do Grenal, não te preocupa com o IPVA e licenciamento do teu veículo. Vai aqui na descrição do vídeo e baixa gratuitamente o aplicativo da ZAPEI. Bora lá, Marquezine está dentro, João Pedro está dentro, Kahneman está dentro. Bom, por que que eu estou deixando, vamos lá, peraí Marquezine, mas tu tem seis vagas, então quem são as cinco dúvidas? Eu penso que as cinco dúvidas sejam primeiro, tá? Vamos começar pela dupla de zaga. Por que que não pode ser um trio de zagueiros? Porque a minha dúvida é se vai jogar ao lado do Kahneman o Gemerson ou o Rodrigo Eli. Mas e se jogarem Gemerson e Rodrigo Eli? Pode ser? Aí já tem uma dúvida. Se a gente vai para a lateral esquerda, o básico seria o Renato escalar o Mike. Mas e se o Renato botar, por exemplo, o Fábio, que é o que eu faria, por exemplo? Para mim o Fábio, as poucas vezes que jogou na lateral esquerda, deu mais conta do recado, foi muito mais satisfatória a apresentação dele do que o próprio Reinaldo. Eu faria isso. Agora, e se o Renato botar o Zé Guilherme? Será que ele não pode botar o Zé Guilherme? Eu acho pouco provável, mas ele pode. O certo é que a gente tem uma dúvida assim na lateral esquerda. Essa é a segunda dúvida. Vamos para mais uma dúvida. Já falei dos zagueiros e falei da lateral esquerda. Vamos chegar nos volantes. Quem é o parceiro do Vila Sante? Porque o Vila Sante está confirmado. Ah, mas vai ser o Vila Sante e o PP. Quem me garante que seja o PP ou que seja o Dodi? E se for PP e Dodi? O Renato pode fechar mais esse meio campo. Tem uma outra certeza que eu botei aqui, que é o Edenilson, que geralmente é o homem que o Renato utiliza ou por dentro ou aberto pela direita. E aí nós vamos chegar numa quarta dúvida. O que é a quarta dúvida? E se o Renato espetar alguém lá na direita, onde normalmente joga o Edenilson, e colocar o Edenilson por dentro? Será que não sai o Cristaldo? Tá, mas aí que ele colocaria espetado. Ah, colocaria, por exemplo, o Igor Serrote. Não, Bagé, mas vai botar o Igor Serrote num Grenal? Jogaria com dois laterais direitos, com o João Pedro e com o Igor Serrote? Porque eu tenho certeza que o Renato vai explorar as costas do pequenininho da lateral esquerda do Inter lá, que é o Bernabéi. Tá, mas e aí se ele botar o Edenilson por dentro? Então o Serrote ele não vai botar lá. E se ele botar o Monsalve? Ele tiraria o Cristaldo para botar o Edenilson por dentro? Essa é outra dúvida. E mais uma que a gente chega no ataque. Vai jogar o Aravena? Não, mas é que o Aravena marca melhor e ajuda o Reinaldo, mas o Reinaldo tá fora do Grenal. Então jogando o Mike, será que o Renato vai utilizar o Aravena? Eu utilizaria. Mas e se o Renato começar com o Soteudo? Temos mais uma dúvida. Então vocês entenderam? Eu estou justificando. Pra mim os cinco que estão garantidos. Marquezinho, João Pedro, Canama, Vila Sante, Edenilson e Bright White. Pra mim os outros que podem entrar. Podem entrar o Dodi ou o Pepe ou até mesmo os dois. Dodi e Pepe. Pode entrar, por exemplo, o Fábio ou o Mike ou o José Guilherme. A questão dos zagueiros, será que não pode entrar um terceiro zagueiro jogando pela esquerda? Será que entra o Gemerson ou o Rodrigo Eli ao lado do Caneman? Ou quem sabe Gemerson e Rodrigo Eli mais o Caneman com três zagueiros? E se jogar o Cristaldo? Que seria o normal. Mas e se não jogar o Cristaldo e jogar o Monsalve? Seria um pouco mais remota essa definição. Quem é que vai marcar? Por exemplo, o Alan Patrick? A gente tem que falar desse capítulo. Querendo ou não. Ah, mas ele é lento. Ah, mas ele é um jogador de mais idade. O Alan Patrick é decisivo em Grenal. Então é por isso que eu estou justificando e colocando pra vocês e trocando essa ideia. Quem os senhores e os senhoras aí do outro lado da tela escalariam? Porque pra mim tem, neste momento, seis nomes definidos. E metade do time tá só na cabeça do Renato, que fez o primeiro treino nessa terça. Vai reforçar na quarta, reforçar na quinta. Porque na sexta-feira já vai estar tudo definido. E aí é só aquele treino recreativo, porque daí já concentra na sexta pra jogar no sábado. Tô muito maluco em pensar que tem metade do time do Grêmio ainda indefinido pro Granal de sábado? Quero saber a tua opinião. Já te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho pra receber as notificações. Porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco. E mais, hein? E mais. No sábado nós vamos abrir muito cedo a transmissão do Clássico Granal. E com muita novidade. Pode esperar. A gente vai ter repórter espalhado por todos os cantos da cidade. Onde tiver Grêmio, vai ter um repórter da Jornada do Bagé. Até daqui a pouco. A gente vai ter repórter da Jornada do Bagé.